E aí galerinha do YouTube, DJ Josez e mais um unboxing aqui rapidinho pra galera Tava também aguardando esse produtinho aqui que chegou até bem rápido esse aqui Vou fazer um vídeo rapidinho que eu sei que a galera aqui vai gostar também Já tinha gente me perguntando dele aqui também Vamos ver aqui Você já deve ter visto na foto aí na tela do PC, né? Olha só que máquina Esse aqui é o Xiaomi É um fone Bluetooth aqui da Xiaomi aqui Ele é 4.1 E de acordo com alguns vídeos que eu vi aí Ele é bem fodinha, tá? Pra som Eu vou deixar o link na descrição aí também pra... O link da onde eu comprei, do site, que foi a Gearbest Quanto a gente demorou, o preço e tal Lembrando que não fui taxado, entendeu galera? Beleza? Vamos abrir ele aqui rapidinho Que é só um vídeo rápido mesmo aqui Poderia ser mais fácil pra abrir, né? Simples Vamos dar uma olhadinha no que veio aqui na caixinha dele Cabinho pra carregar aqui Borrachinhas Pra trocar na ponta E... O que mais aqui Manualzinho rápido, né? Sempre tem que ter E... O fone, galera Nossa, show de bola, hein? Que maneiro Depois eu vou fazer uns testes com elas aí E falo mais sobre a... Qualidade, entendeu? Showzinho Deixa eu tentar tirar isso aqui Vou deixar no link da descrição aí, galera Quantos dias demorou o preço que eu paguei E não foi taxado, entendeu? Veja aqui Top Lugar de botão aqui De volume Mais e menos Acabamento aqui Parece metal Tudo emborrachado E aqui em cima Parece um metal Não tenho certeza não Mas parece Bem bonito mesmo Um pontinho aqui Um detalhezinho na ponta Show LR Direito e esquerdo Botãozinho de ligar aqui Show Cabo Isso aqui é o que? Microfone Pra atender ligações, né? E é isso aí, galera Valeu aí Depois eu falo mais Sobre a qualidade dele aqui E vou deixar um link na descrição aí Pra quem quiser também Beleza? Show Valeu aí Até mais Falou